Gente, tô me sentindo blogueira. Ó o que tem na minha mesa. Recebidos. Unboxing. A caixinha bonitinha. Uma lâmpada. Duas lâmpadas. Um autodimerizável. Com apenas um toque no interruptor. Você controla a intensidade da luz. Três tons de luz diferentes. Três tons de luz diferentes. Vou testar. Jesus, fiz uma gambiarra aqui pra filmar ali em cima. Eu já tirei esse negócio que tampa ali em cima. A luminaia. E eu fui pegar uma tesourinha pra abrir a embalagem. Enquanto eu desliguei a luz, espero ela dar uma esfriadinha. Pra não pinhar a minha luz na hora que eu tirar aquela lâmpada pra colocar essa, tá? A embalagem, muito boa. Eu consigo abrir com esse negócio. Então essa aqui é a de três tons. Pessoal, coloquei uma. A que eu coloquei é essa três tons aqui. Não liguei ela ainda. Vou ligar junto com vocês pra mostrar a minha reação, tá? Então eu tô aqui no interruptor. A lâmpada está ali. Nossa, não dá pra ver. Uma vez. Desliguei. Tá vendo? Ah! Pera aí. Pessoal, filmar a luz não dava pra ver a diferença. O que que eu fiz? Fechei a janela do quarto. Entrou o intruso ali também. Coloquei um coqueirinho pra gente ficar vendo o quanto que tá fazendo sombra ali. Vão notando a diferença, ó. Essa é a luz mais forte. Aqui já fica mediana. Ó a sombra lá do coqueiro. Do Buda. E... Mais uma. Ela fica... Menos intensa ainda. Vai ficando com o aspecto mais intimista, sabe? Dá pra perceber? Olha a diferença. Tá... Tá... Bem intimista. São três toques mesmo. Esse é o tal do 20% Que eles falaram lá Esse é o 100 Esse é o 50 E esse é o 20% E agora eu vou abrir A alto de merizável Ó gente, acho que a esquema é abrir do lado Do lado que eu tô falando É cortar aqui, ó E aí é só Puxar ela assim, ó Pronto Bom, agora a segunda lâmpada Janela fechada Eu liguei a luz pra filmar, óbvio E ela foi ficando clara aos poucos Eu vou fazer com vocês Então vamos lá, vou desligar Vou ligar Dá pra perceber que ela vai ficar indo Agora ela tá clara tudo de novo Agora que eu não sei, vamos ver juntos Eu não sei se eu tocar no interruptor Ela para na intensidade que ela tiver Vamos lá Liguei Ah Vocês viram o que eu fiz? Eu liguei Antes dela começar a clarear Eu toquei de novo no interruptor Ela ficou assim Agora vamos de novo Ó, tá clareando Tá clareando Eu quero assim Não li isso em nenhum lugar, gente É intuitivo Alto de merizável Com apenas um toque no interruptor Você controla a intensidade da luz Desliguei, liguei Tá escuro, ó Tá clareando, tá clareando, tá clareando Até a total eu não fiquei no interruptor Vou de novo Que era assim Eu só toquei no interruptor de novo E ela fica assim De novo Que era assim Gostei, hein? Meninas, show de bola Escolhe qual que é o melhor pra vocês Se você quer os três tons Ou se você quer ter a possibilidade de poder parar no meio do caminho Então ao invés de você ter três possibilidades de luz Você pode ter várias Depende do toque do interruptor que você vai dar Uma tem três e a outra tem várias Gostei das duas Adorei Meninas, muito obrigada pelo teste Espero que tenha ajudado as pessoas também Beijo